Quer ficar ligado no mata-mata da Libertadores e o segundo turno do Brasileirão? Então baixe o OneFootball, o melhor aplicativo com tudo sobre futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis! Futebol, mais de 60 mil pessoas, a grande rivalidade em campo, o Corinthians líder do campeonato, enfrentando um São Paulo passando por uma fase difícil dentro da zona de rebaixamento. Os dois times estão vindo para o gramado neste momento. Temperatura de 21 graus em São Paulo. Temos muitas nuvens no céu, o sol aparece de vez em quando. Diferente do que aconteceu ao longo da semana passada, quando as temperaturas praticamente em todos os dias ultrapassaram a marca dos 30 graus. Você já viu aí o Fábio Carilli cumprimentando o Dorival Júnior, os dois treinadores, no momento em que os dois times estão se encaminhando aqui para o centro do gramado. O árbitro apita a bola, tá rolando! É o campeonato brasileiro, 25ª rodada, um grande clássico para você curtir aqui no Premiere. Olha o Cueva, chegou enjoado, já meteu um chapéu ali. Aí o toque do Petros, Lucas Fernandes, vem cruzamento na grande área, prato de cabeça, olha só para a batida! Hernandes chegou de frente, pegou de esquerda, pegou muito embaixo da bola, jogou na rada de novo com o Petros. Aí a busca agora ali por dentro do Cueva, limpou bem a jogada, tentou o drible da vaca, a Arana chegou para fazer o corte. Vai tentar a bola alongada lá pelo lado direito, acha bem o Marcos Guilherme, olhou para o meio da grande área, lá vem cruzamento, prato, dividiu com o Balbuena, rasga Fagner. Rodriguinho no meio do caminho, tinha o Petros para retomar. Lindo o drible ali para cima do Gabriel, vai embora o Petros. Fagner encosta também, ele passou no meio dos dois, e o Gabriel conseguiu dar uma tocadinha na Guilherme. Aí o Cueva vai ser apertado ali pelo Jadson, vai trazendo por dentro, rolou à frente, Lucas Fernandes tentou de primeira. Fagner, chamado Bumba, meu bom, na entrega de graça para o Gabriel. Agora o Jadson tentando a cavadinha, em direção ao Jô, na grande área, desvidiu com o Arboleda, ganhou o lance, está valendo, ele toca para trás, chega para tirar o Rodrigo Caio, e o Jô acompanha por dentro. Jadson vai passando lá pela esquerda, a enfiada de bola é para o Jadson. É longa, mas ele vai chegar, vai chegar para o cruzamento, ouve o desvio, e ela fica tranquila ali para o Cidão. Bola para o Militão, lá pelo lado direito, chegou em posição de cruzamento, ameaçou, não foi. Arana tira o espaço, lá vem cruzamento, Balbuena. A posição ali que ele tem que ficar, Cueva agora bate a bola bem aberta lá na segunda trave, Hernandes dominou, tentou o tiro, ouve o desvio no meio do caminho, a bola vai embora, é escanteio. E para a sorte do Corinthians, ela foi fora, porque o Cássio estava caindo para um lado, você vai reparar agora, e no desvio a bola vai para o outro lado. Mais atrás ali o Militão. Volta no Lucas, olhou para o meio da grande área, lá vem cruzamento, não pega Balbuena, na bola, passa também pelo Fagner, passa pelo Marcos Guilherme. O quadro está dando, inclusive, falta ali, me pareceu, do Marcos Guilherme, nessa tentativa aí com o Fagner. Gabriel busca a jogada com o Jadson ali pela meia, boa situação, Jô, Arana vai passando lá na ponta, vai chegar no cruzamento, a bola desviou ali no Militão, e o Arboleda completou. Lucas Fernandes, Hernandes, rola bem a bola aqui para a chegada do Marcos Guilherme. Ele tenta lançar para o meio da grande área, Pablo faz o corte de Jadson, Maicon, Guilherme, a dona passando ali pela esquerda, Maicon pede de volta, o Arana prende, agora sim o Maicon, ih, rapaz, de calcanhar, lindo lance, Guilherme, Arana, bola desviou, lá vem o Jadson para a cobrança. Corinthians traz os seus zagueiros para a grande área, cobrança do Jadson, lá vem alta, Pablo subiu, tira de cabeça lá no alto, o Arboleda, e agora mais à frente, Cueva, Cueva tentou o passe, foi desarmado ali pela presença do Arana, a bola bateu, rebateu, o Balbueno, olha só, pediram um toque de mão, o Juizão estava... Petros, do Petros para o Cueva, devolveu no Petros, tentando o passe para o cruzamento, o gol! Gol! Do São Paulo! Petros! Aos 27 minutos de jogo! Explode o Morumbi! Não parecia haver ângulo, não parecia haver espaço, tudo levava a crer que seria um cruzamento. Comemorando este placar de 1x0. Aí o Cueva, tentando o lançamento de novo na grande área, chegou o Petros, dominou o Balbueno, ali, rapaz, Balbueno foi bem demais, hein? A Búzio... Corinthians tenta responder lá pelo lado esquerdo, Jackson, Arana vai passando, bola para ele, chegou para o cruzamento, cruzou mal, cruzou baixo, Arboleda faz o corte, dá um pico na bola, passou bem o Hernandes, abriu o espaço, passou pelo Balbueno, acabe o tiro, clareou, vem a batida, para fora! Uma grande jogada do Hernandes, ele foi costurando, foi costurando, olha só, vai tirando um, tirou o Romero, Cueva, ela volta aqui na direita, Guilherme toca ali com o Lucas Fernandes, ele ganha do Maicon, sai o cruzamento, ela passa por todo mundo, e o Rodriguinho, são os jogadores colocados, quem parte é o Fagner, a bola vem na segunda, trave, Pablo não alcança, ela vai embora. Você sabia que parte da sua, Sina Corinthians, aqui arrancando pelo lado esquerdo, Marquinhos Gabriel, passou o Maicon, recebeu no fundo, lá vem cruzamento, a bola vai passando, olha o Rodriguinho, foi bloqueado, a bola sobra, tira, Arana, ali pela meia esquerda, o Maicon, ele tenta enfiada na grande área, para o Jô, ele chegou, mas na hora de bater, chegou na lateral da grande área, bateu cruzado, Pablo tira, a sobra de bola é do Cueva, cabe até o tiro, rolou para trás, Hernandes, arriscou, Cássio, bota para fora, bota para escanteio, agora foi o Cássio, vem a bola alta, aberta, opa, o desvio, está dando falta, não vale o gol, não vale o gol, o Militão foi, o Prato faz falta no Cássio, no momento anterior, a chegada na bola, onde está o Cássio, ele faz uma parede ali, e impede, como você narrou perfeitamente, a chegada, e lá vem a cobrança do Cueva, sai a bola ali na entrada da grande área, subiu disputando ali o Jô, o Abdo está dando o toque de mão ali, do jogador do São Paulo, Premier Futebol Clube, o melhor de o Prato, Pablo completa, mas entrega a bola para o Hernandes, Hernandes limpa a marcação, Cueva, que deixada do Cueva, para o Marcos Guilherme, Fagner, ele ficou esperando, para ver se daria tempo ali, do Cássio chegar, quando ele percebeu, que ia ficar complicado, ele deu um ali, com a marcação, chega também o Romero, Cueva prende, faz uma graça, aí toca para trás, Lucas Fernandes cruza, chega Pablo para atirar de cabeça, outra vez a bola tocada, para o Lucas Prato, ele tenta a enfiada, para a velocidade do Cueva, o Cássio não vai, o Cássio fica, só que aí tem a proteção ali, do Fagner, tentativa do Rodriguinho ali, com o Jô, Jô com o Marquinhos Gabriel, trouxe para a perna esquerda, tentou a enfiada de bola, para o Romero, dominou, trouxe para a perna direita, foi desarmado pelo Militão, e o árbitro acaba pegando, a falta do Romero, em cima do Militão, é meio o Romero do São Paulo, tudo ele se joga, olha o Guilherme Arana, toca para o Maicon, tem de novo a possibilidade do Romero, bola para ele, Jô vai acompanhando por dentro, Romero chegou no fundo, aí sai o cruzamento, a bola vai passando, o Jô meteu para fora, e o Rodriguinho estava por trás dele ali, mas o Jô, já com a bola passando um pouquinho da linha, já sem a melhor postura ali de cabeceio, a bola acaba indo para fora, você está revendo ali, 5 saiu, Gabriel com a 5, o São Paulo tem uma boa cobrança de falta, o Hernanes está na bola, lá vem a bola direto, Cássio, olha o Prato, tentou por cobertura, Cássio de novo, o Hernanes já fez 2 gols de falta, e tem mostrado que o Hernanes, o Hernanes vai tentar o lançamento para a velocidade do Cueva, aqui pelo lado direito, a posição é legal, Pablo corre atrás dele, ele botou na frente, e ela vai ficar para o... Caiaba, a bola erguida pelo Hernanes, ficou curta ali na primeira trave, o Romero tirou, o Cueva pega a sobra, volta aqui com o Hernanes, o Bandeirinha está dando impedimento, o Hernanes vinha voltando ali, da cobrança do escanteio, bem na frente do Bandeira aí, o Rodrigo Henrique, antecipação ali do Balbuena, Balbuena deixa com o Maicon, Maicon que vira o primeiro volante do time aí, está aí o Cleisson, arriscou o tiro direto, pegou o Cruzeiro no próximo domingo, no Mineirão, Cruzeiro que vai ter saído da decisão da Copa do Brasil, olha a bola lançada na grande área, Cleisson chegou, dominou, está de costas, bateu para o meio, tira o arbolê, tentando chegar ali pela direita, Marquinhos Gabriel, passagem do Fagner, lá vem cruzamento para dentro da grande área, subiu ali o Rodriguinho, na bola dividida, ela espirra, e na entrada da grande área, atira da linha da finta, tocou por dentro, o Romero dominou a batida, espama o goleiro, chega ali o Sidão, bola sobrou para o Cleisson, ele bateu, gol, 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 do Corinthians, Cleisson, 33 minutos, empata o jogo no Morumbi, valeu o esforço do Rodriguinho, Cleisson tirou a camisa, certamente vai tomar um cartão amarelo, olha só, o Júlio Hortavares, que esperando a bola sair, só que ela não sai o Rodriguinho, Lucas Prato ajeitou, bom domínio, Juscelet pode até tentar o tiro, preferiu prender, Prato passa, o lançamento é para ele, vai para a linha de fundo, olha o cruzamento, subiu, Denilson não consegue achar a bola, ela vai ficar com a Arcaço.